Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de 2 Samuel. No verso 1, Deus é quem nos dá descanso dos inimigos. Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados. Versos 1 e 29, é Deus quem nos protege do inimigo e abençoa a nossa família para sempre. Busque-o em casa e no templo. Verso 3, quando vivemos em comunhão com Deus, nossos pensamentos e ações são santificados. E só podemos fazer o que está em nossa mente se nossos pensamentos forem santificados por Deus. Versos 10 e 11, os planos de Deus para Israel eram de paz e prosperidade. Deus sempre deseja o bem de seu povo. Versos 13, Deus pronuncia o reinado de Salomão antes mesmo de ele existir. Somente Deus conhece o futuro. Confiemos nele. Verso 14 diz, eu serei seu pai e ele será meu filho. Deus diz isso para você hoje também. Como bom pai, Deus promete castigar o filho, se este cometer algum erro. O amor é disciplinador. 14 e 15, um bom pai mescla amor e firmeza, ou seja, limites no trato com seus filhos. O verso 15 diz, mas nunca retirarei dele o meu amor. Deus seja louvado por essa declaração. Porque mesmo quando nos disciplina, quando nos corrige, ele nunca retira de nós o seu amor. Na verdade, ele age assim exatamente por amor. Verso 16, Deus prometeu a Davi, ascendente de Jesus, o seguinte, o seu trono será estabelecido para sempre. Verso 20, chama atenção a sinceridade de Davi em suas orações. Esse era um homem segundo o coração de Deus. 22 diz, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Amém. E isso é fato. Conforme tudo o que sabemos, diz ainda o verso 22. Você procura saber tudo o que pode sobre Deus e agir de acordo com esse conhecimento? Verso 29, para estar para sempre na presença de Deus, a família deve começar a fazer isso agora. Ou seja, praticar o culto familiar, a oração em família, louvar a Deus juntos, ler a Bíblia, estudar livros religiosos em família. Isso nos aproxima de Deus e faz com que desejemos estar sempre, para sempre na presença dele. O verso 29 diz ainda, abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Busque a bênção de Deus para a sua família. Faça da sua família uma prioridade, o seu primeiro campo missionário. Eu faço desta minha oração, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Impressiona e inspira, ver como Davi, pelo menos neste momento, pedia sempre por sua família. Ele se preocupava com o mais importante. O mais importante, o maior propósito de todo cristão, é fazer com que sua família continue para sempre na presença de Deus. Que ele nos ajude a ter sabedoria, amor, tato e bondade para guiar os nossos queridos mais próximos, assim como os mais distantes, até Deus procurar lutar para que eles fiquem em seus caminhos, os caminhos de Deus e assim fazer nossa parte, para que nosso cônjuge, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos também, possam um dia estar para sempre na presença do Senhor. E que esse para sempre comece agora, na medida em que nós buscamos a Deus todos os dias, por meio da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho cristão. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na companhia de Jesus.